Olhei pro céu e percebi Teu rosto moldado, teus olhos voltados pra mim Tua boca levemente se moveu Um som suave me envolveu Eu preciso de você Mas que o sol precisa ter A luz no amanhecer Um corpo pra aquecer Deixa eu ficar assim Com você perto de mim Meu céu, meu mar azul Meu céu, meu mar azul Meu coração, logo sorriu Quando te ouviu O mundo se abriu pra mim Teus pensamentos Buscavam os meus Meus sentimentos São todos, todos seus Eu preciso de você Mas que o sol precisa ter A luz no amanhecer Um corpo pra aquecer Deixa eu ficar assim Com você perto de mim Meu céu, meu mar azul Meu céu, meu mar azul Eu preciso de você Eu preciso de você Mas que o sol precisa ter A luz no amanhecer A luz do amanhecer Um corpo, um corpo Um corpo, um corpo Não deixa eu ficar assim Com você perto de mim Com você perto de mim Meu céu, meu mar azul Meu céu, meu mar azul Meu céu, meu mar azul O mar azul